E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 5 agora. Vamos lá! E aí 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 Mal certa velho, foda esse aqui. Baixa, 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 não dá banho desse bicho. Não tem nem lógica. Certo, velho. Certo, velho. Certo, velho. Certo, velho. De novo. Vem lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.